Música Olá, no ar, mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Com o fim do ano chegando, vem também a hora de receber o 13º salário. A gratificação é paga aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas. Mais de 83 milhões de brasileiros vão receber o salário, que vai representar uma injeção de mais de 200 bilhões de reais na economia. O dinheiro ainda nem entrou na conta, mas para muita gente o 13º já tem destino certo. Vou viajar. Vou terminar de construir a casa e quem sabe de brinde leve um Play 4. Parte vamos presentear um ou outro familiar e a outra parte guardar para as despesas já do início de 2018. Mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o 13º salário este ano. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira, um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado. Do total a ser pago, cerca de 132 bilhões de reais são destinados a trabalhadores formais. O restante, cerca de 67 bilhões de reais, será pago a aposentados e pensionistas. A expectativa é que esse dinheiro aqueça a economia do país e movimente o comércio neste fim de ano. Como uma parte desse recurso sempre é destinado ao consumo, esse consumo vai gerar postos de trabalho, principalmente nas atividades de serviços. Então, o comércio varejista é muito afetado de produtos alimentícios. Também como é um valor grande que o trabalhador às vezes recebe de uma vez só, ele pode investir em eletrodomésticos, na linha branca, nas atividades de turismo, alojamento e hospedagem. Então, é como se estivesse dobrando quase ou multiplicando o salário que é recebido num mês comum da economia. Então, isso faz gerar toda a economia e tem um impacto positivo muito importante. Mais injeção de recursos na economia significa mais venda. Quando significa mais venda, mais emprego, mais impostos que será revertido em obras e recursos para toda a sociedade. O presidente Michel Temer sancionou a chamada Lei da Aleniência. Com essas novas regras, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários podem firmar acordos com empresas, pessoas físicas e bancos para reduzir punições em troca da colaboração de investigados. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. E Michel Temer se reuniu hoje com o presidente da Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e também com presidentes de empresas associadas. Eles trouxeram informações ao presidente Temer sobre a retomada do crescimento da indústria de automóveis, que gera receita para a União de 46 bilhões de reais em impostos. O presidente da Anfave, Antônio Megali, disse no final do encontro que a entidade apoia as reformas estruturais implementadas pelo governo federal. Nós aproveitamos para manifestar o apoio do setor para as reformas, valorizando as que já foram feitas e dando nosso apoio, principalmente na reforma previdenciária, que a gente entende que ela é absolutamente indispensável para que o país continue avançando na sua evolução econômica que a gente tem observado. O país começa a retomar, o setor automotivo começa a retomar, mas a gente tem que continuar evoluindo nas reformas para que isso tudo dê uma previsibilidade melhor para o país, dê uma previsibilidade melhor para os investidores e que aumente a confiança de todos para que cada vez o Brasil volte àquela pujança de crescimento que a gente espera. Um avião da Força Aérea Brasileira foi usado para levar doações a áreas afetadas pelo terremoto no México. As informações com Paulo La Sálvia. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, são 10 toneladas de produtos e mercadorias que embarcaram do Aeroporto Internacional de Cumbique, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para o estado de Chiapas, no sul do México. Esta região mexicana sofreu fortes terremotos e réplicas em setembro, que deixaram centenas de mortos no país. Entre essas 10 toneladas de produtos e mercadorias se destacam, por exemplo, material escolar, roupas, material de higiene e limpeza, fornos e utensílios de panificação. Doze militares da Força Aérea Brasileira estão liderando essa missão, entre eles um sargento que fez um curso de panificação aqui no Brasil e pretende multiplicar esses conhecimentos no México. Eu volto com você no estúdio, Jaime. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Força Aérea Brasileira